Cheats ligado aqui, ele dá pra pausar mais vezes. Tá, beleza. É, eu não sei, eu não sei mesmo aqui. Alguém sabe? Bom, não sei, Pagar. Eu não tô vendo limite de pausa, nada aí. Talvez se eu criasse... Ah, não, mas aí eu não conseguiria te chamar, né? Se eu criasse fora do lobby aqui, né? Ah, sim, sim, sim. Mas aí eu não consigo te chamar. Posso ir, então? Pode ir, bora lá. Qualquer coisa que você fala pra mim, eu pauso aqui. Show de bola, show de bola. Então vamos lá. Pausa, né? Ó, começar aquela BO normal, tá? A BOzinha normal. Seis pra o velha, quatro pra badeira, tá? Começo, nada de diferente, tá? Ok. Duas casinhas com um. Eu vou explorar aqui com a chip, mas se você não tiver nível, não se sentir confortável, não precisa explorar com a chip, tá? Se você achar, pô, é muito difícil, eu não consigo, me embola muito, então deixa quieto, tá? Então explora com a chip. Então explora com a chip. Te indico, se você explorar com a chip, começa explorando com a chip pra trás, eu deixei aqui porque tá muito no começo. E com o cavalo pra frente, por quê? Porque muito, quando você vai subir no nível, muita gente, principalmente no TG que é perto, costuma roubar. Então não deixe de explorar rápido à frente do seu mapa, entende? Uhum. Ó, meu mapa aqui eu já vejo que tá perfeito. Olha essa madeira aqui maravilhosa. Hum, você gosta, né, Pagai? Essa aí, pô, bem pra trás assim, ó, maravilha, né? Madeirona, né? Poxa, madeirona assim pra trás é uma maravilha. Ó, outra coisa, nunca pega madeira pra frente, a não ser que só tenha ela, entende? Madeira sempre pra trás, beleza? Certo. Eu costumo dizer, construção econômica pra trás e construção militar pra frente, beleza? Uhum, legal, né? Isso, militar eu vou botar na direção do inimigo e econômica eu vou botar o máximo pra trás que eu puder pra que o cara chegue o mais lento possível. Comecinho tá vendo aí, né, Obas? Então. Desculpa, ele é quatro pra madeira, tá? Uhum. Meu ouro aqui tá horrível, tá vendo? Não. Ó, dá uma pausa aqui só pra falar desse comecinho do mapa, tá? Tá. O meu ouro aí tá horrível. Um cara que tem um pouquinho... Essa B.O. é de arqueiro, tá? Mas o cara que tem um nível um pouquinho maior, se ele só tiver esse ouro, é bom ele IMA, alguma coisa assim, beleza? Às vezes, se a madeira e o ouro tiver pra frente, eu indico IMA. Se o cara tiver um nível um pouco maior, se ele for lá próximo dos 1.600, mas aqui é B.O. é de arqueiro, então eu não vou falar nada de IMA, tá? Agora, se você também, cara, não tiver confiança, um pouco pressionado, se sentir o cara assim, pô, não sei, esse ouro assim, faz uma torre, entende? Fica safe, cara. Tenta não morrer, entende? Você pôr o não-micobre em arqueiro, o cara lá da minha frente, eu sei que é melhor do que eu, faz uma torre no ouro, entende? Que aí você fica safe, safe, beleza? Tá. Pode soltar. Pode sim, pode sim. Show de bola. Doideira, né? Não precisa ter medo de fazer torres, né, velho? Não precisa ter medo de fazer torres. Se você não tiver a confiança que, sei lá, que não dá pra micrar, que vai morrer, alguma coisa do tipo, faz torre, não tem problema, entende? É melhor do que morrer, entende? Às vezes você economiza o dinheiro ali da torre e morre. É, é verdade. Morre rico. É, vamos lá, ó. É melhor sobreviver pobre, né, velho? É melhor sobreviver pobre. O bordo da, ó, o bordo que eu sempre pego, o bordo da frente, beleza? O bordo da frente. Quatro pra madeira, o bordo da frente, tá? Vamos lá. Seis, recapitulando seis aqui na chip, quatro na madeira. O próximo vai buscar o nosso bordo, né? Perfeitamente. Aí tento fazer dessa forma aqui pra sobrar quatro chips, é bom, tá? Se eu fizer nesse time certinho, conseguir sobra quatro chips. A casinha eu já vou fazer lá morando, mas não vou fazer ela muito longe da fruta. Eu quero... Nossa, matei o burro meio ruim aqui, mas não tem problema não. Vou fazer a casinha um pouco perto da fruta. Por quê? Porque eu quero que esse view vá pra fruta. Eu vejo que às vezes a pessoa manda o view pro lugar totalmente diferente da fruta, entende? Então aí depois ele tem que fazer um... Ele faz a casinha na frente. Vou dar outra pausa aqui que eu já vou explicar duas coisas. Ele faz a casinha na frente, depois ele tem que ir lá pro moinho, entende? Eu não gosto muito disso. Deixa que depois eu muro. Faço a casinha meio ali do lado que eu já vou murar e depois ele já tá relativamente perto da fruta. Beleza? Sim. Outra coisa que eu queria explicar que me perguntam muito é sobre moinho grudado na fruta ou moinho separado. Vocês estão vendo aqui que eu fiz o moinho. Dá pra estar perto do moinho? Ou vou mostrar ou não? Tá, tamo lá, tamo lá. Beleza. Eu fiz ele afastado, deixando um buraquinho aqui pro meu chus catar. Agora, essa minha fruta tá muito boa. Eu consigo afastar ele até um gris da fruta se eu quiser. Não tem problema, porque a outra fruta ali vão ficar dois gris do... Três, né? Um, dois, três. Ela ficaria três gris do moinho. Só que tem vezes que a nossa fruta vem muito ruim, entende? Vem aquela fruta toda embolada. Se você ver que a fruta vai passar de quatro gris, a última, tá? Você vai vir catando. A primeira tá dois gris, a segunda três, a terceira quatro, depois cinco gris. Aí você não faz afastado. Faz colado. Ela não pode ficar muito longe, beleza? Deu pra entender? Oba, ficou muito embolado. É, talvez um pouco embolado, mas, é... Bom, vamos esclarecer aqui pra eu que sou meio burro, opaga. Nossa, gente, mas vai lá. O que eu entendo aqui, nesse caso aqui, ó, é que exatamente no momento que você começa a pegar essa primeira fruta, ela vai acabar. E daí, ele vai ficar um caminho ali pra justamente um grid de diferença da frutinha. Pega a frutinha, entrega. Pega a frutinha, já que entrega. Não é isso? Show. Isso é perfeitamente. Então, nesse... Eu desculpe. Nesse mundo aí, não tem problema fazer um gridzinho separado daquela outra fruta. Mesmo que eu fizesse um gridzinho aí pra trás, não tem problema. Vai ficar tudo o máximo de três grids aí, né? Uhum. É. Agora, em outro mundo, aquela fruta embolada, você já viu aquela que vem super embolada, assim, ela não vem bonitinha? Sim, sim. Eu não sei explicar muito bem. Ela vem aquela, pô, tipo, sei lá, reta. Quando é um negoção assim, né? Aquele trambolhão? Isso. Aí, você vai catando. Vai catando dos trambolhinhos. Aí, quando chegar lá no final, ela vai estar muito longe. Então, assim, por que que eu falo pra colar? Porque se você afastar de uma fruta ruim, conforme você for catando as frutas que estão mais perto, a última vai ficar muito longe, entende? Então, se tiver boa, assim, que dá pra fazer um pouquinho afastado, que a última fruta, quando chegar na última fruta, ela não vai estar longe, faz um pouquinho afastado, que é bom depois de morar. Mas, se ela for ficar muito longe, lá, a última, penúltima fruta, aí não, entende? Aí cola, entende? É. Eu costumo pensar da seguinte forma, né, Paga? Talvez seja uma... Porque esse papo de mil, cara, pra mim, assim, é... Pra quem tá começando, é super complexo. Porque é difícil o cara, às vezes, enxergar, né? Porque é uma reunião ali de eficiência e segurança ao mesmo tempo, né? Digamos. Sim, perfeitamente. Pensar nesses dois aspectos. Isso, ele pensa na segurança pra morar, e aí fica em dúvida mais na eficiência. Isso aí, perfeito. Porque, assim, por exemplo, digamos que essa mil aqui fosse colocada atrás aqui, ó. Atrás, pegando os quatro tiles, tá vendo? Paga aqui atrás, pegando... Bom, boa. Só que tá aí, talvez, se o cara vem... Se o cara consegue entrar nele, é mais longe pros villagers também, às vezes, é... Vim pro TC, né? Talvez algo assim. Perfeitamente, Roba. Nessa questão da posição do moinho, posição de lumbercamp, posição de minicamp, sempre o mais próximo do TC possível. Mesmo que a parte de trás seja boa pra catar. Porque se você... Meu ouro também, depois não sei se vai dar pra você ver ali. Se eu faço no lado oposto ali o ouro, eu tô virado pro cara. Se eu faço ali da fruta oposta aí, que eu fiz o moinho, lá no lado de trás, se o cara vem ali com scout, até eu chegar no TC é muito longe, né? Então eu vou perder dois, três villos à toa. Aqui, talvez, eu consiga salvar todos os meus villos, porque tá a três grid ali da linha do TC, né? Então, assim, sempre o mais próximo do TC possível. Interessante. É difícil, pessoal. Eu concordo que é difícil mesmo. Pra quem tá começando, fala, putz, oba... Cara, tem que ir entendendo aos poucos aqui a ideia. Pega a ideia que depois você começa a entender melhor, né? Isso. E como é que você vai praticar essa ideia, cara? Contra a máquina, cara. Não joga ranking, porque ranking é muito complexo. Você vai jogar a sua ranqueada, beleza. Mas na hora de fazer a ideia, pô, sempre antes de jogar, faz ali dois, três start ali contra a máquina, entende? Porque aí você vai poder esquecer seu cavalo lá, esquece as outras coisas e foca só na sua bió, entende? Você focou, fez a bió várias vezes e na hora do jogo você não vai nem pensar nela, entende? Agora, se você tiver mais a bió pra pensar na hora do jogo, isso que atrapalha, você não consegue executar, entende? Ela tem que sair automática, entende? Show? Show, show. Então vamos seguir, tá? Opa, perdão. Tem mais alguma dúvida? Não, olha lá. O pessoal mandando abraço pra você aí, paga. O Lee, o Lee. O Lee, o Lee é top demais, pô. O Lee é amigão. O Lee é gente boa. O pessoal é firmeza. Bom, bora lá então, continuando aí então. Vou soltar então, né? Lembrando, 4 pra badeira, 6, vão estar com 7 agora aqui no meu bô, né? E vou jogar 3 pra fruta pra pegar o segundo bô, beleza? Beleza. Seguimos, tá? Tenta não parar de fazer view, tá? O máximo possível que você conseguir não parar de fazer view, tá? Não espera dar o coisa pra você mandar levar pro terceiro não, tá? Tá, então eu já tenho os 3 da fruta, porque o da casinha vai pra lá. Eu já vou mandar pegar o bô pra não ter risco de eu acabar me atrasando aqui, tá? Tá. Então, ó, 7 aqui embaixo, 3 da fruta e bô, né? Isso, e bô, perfeitamente. Aí vou mandar mais um pra fruta. Viu que eu fiz 2 casinhas ali também, né, Oba? Sim, sim. 2 casinhas, eu também faço 2 casinhas também. O resto que sair, tudo bô que tá aqui no TC, tá? Ah, sim, o resto, ó, perdão. Até o T9 pop, tá? Agora você não vai mandar mais pra nada, tá? É... 4 na fruta, né, Paga, que você vai deixar? Isso, 4 na fruta, perdão. Acho que eu botei um a menos, né, Oba? 4 na fruta. 4 na fruta, beleza. 4 na fruta, né? Show de bola, Oba. 18 pop, mais um aqui pro bô, tá? Até o 19, tá? Uhum. O cavalo eu não vou explicar muito lá de achando o cara não, tá? Aqui, ó, deu 19, eu vou lá fazer o meu segundo lamber, beleza? Tá. Então, aqui, Oba, vou dar mais uma pausa aqui. Você lembrou bem do 4 na fruta que eu já tinha esquecido, eu tava botando tudo no bô, né? Então você catou o bô, manda mais um pra fruta, ficou com 4. Aí, Oba lembrou bem, a gente volta a botar aqui no bô, que estão aqui no TC, né? Então eu vou botar até 19 pop, tá? 18 views aqui no TC. Agora eu vou fazer mais 3, pop 22, que a gente vai, tá? Os últimos 3 vão pra madeira, vão construir meu segundo lamber, beleza? Beleza. Eu não costumo botar 2 lamber em uma madeira só, tá, gente? Eu sempre ponho 2, a não ser que ela esteja muito ruim. Essa minha madeira aqui dá pra pôr 2 porque elas estão bem separadas e estão as duas pra trás, beleza? Eu diria que até essa madeira é bem comum acontecer, a gente vê isso aqui, né? Mas na situação calhou aí, né? Deve ser maravilhosa essa madeira aqui. Show de bola. Segue, Oba. Segue lá, segue lá. Show de bola. Ajeitei minha madeira ali com shift, tá? Você bota os views pra cá assim que terminar uma madeira e já catar outra pra ele não ficar se embolando ali na madeira, tá? Você segura o shift e bota ele pra catar outra madeira. Deu pra entender ou não, Oba? Pessoal acho que não conhece muito do shift, né? Melhor eu dar uma pausa pra explicar, né? Pode ser, pode ser, pode ser. Vamos lá, gente. Quando o vil tá catando aqui minha fruta, por exemplo, ou minha madeira, o que que eu faço? Ele tá catando e ele vai acabar. Então, às vezes, o vil pula de um lado ao outro pulando e fica pulando igual ali, fica batendo, fica naquela dança lá deles que me irrita. Então, o que que eu faço? Ele tá catando uma madeira, eu seleciono o vil, aperto o shift e boto na madeira atrás, entende? Então, quando ele acabar a madeira que ele tá catando, automaticamente ele vai pra outra madeira. Então, eles não ficam se embolando. A mesma coisa eu faço com a fruta, faço com o bor, por exemplo, entende? Todos os meus views ali do bor, eu vou selecionar ele, segurar o shift e botar na ovelha. Quando ele acabar o bor, automaticamente eles vão pra ovelha. E isso economiza meu tempo de deixar o vil parado ali, entende? Eles automaticamente vão fazendo as coisas organizadas. Ó, é doideira isso aí, porque, olha que coisa, né? Porque eu no micro, na madeira eu não faço isso, nem na fruta. O Paga acaba fazendo isso até na madeira e na fruta, né, Paga? É isso? Isso, a gente tem um timezinho aqui na Dark, né? Pra fazer, a Dark é um pouco mais tranquila, então eu faço isso até na madeira e na fruta. Pra que eles não fiquem trocando de lado na madeira, batendo de frente. A mesma coisa acontece na fruta, eles ficam trocando de lado, ficam se embolando. Então a eficiência eu tento deixar o melhor possível. Dois em cada fruta e já bota o shift na segunda fruta. Quando eles acabarem já vão pra outra fruta do lado, entende? Eles não vão ficar simulando, não vai ficar quatro em uma fruta só, quatro em uma madeira só. Não vai acontecer isso. Nossa, isso é um detalhe que eu não fazia e vou começar a prestar mais atenção, cara. Otimiza muito a Dark, tá? Otimiza muito a Dark, é absurdo. Bora? Gostei, gostei. Show, pode faltar? Só um momento, parece que o Rick tá por aí, ó, ao pagar. Ô, Rick, o Rick faz aula com a gente aí. O Rick é top também, cara. O Rick é top, já estamos numa evolução boa aí também. Dá com uma pergunta. Aconteceu de ter somente o Wood Line pra trás. Constrói outro Lumber Camp na Wood da frente ou outro da mesma Wood Line? Faz pra frente, Rick, faz pra frente. Se a Wood Line... Vamos dizer aqui que eu tivesse só essa Wood Line aqui que eu fiz a primeiro Lumber aqui. Eu faria o meu outro Lumber no da frente ali, que não teria espaço aqui pra sua Wood Line e corre o risco de o cara botar uma torre atrás ou o cara ter mais arte do que você e tá atrás da sua madeira, entende? Aí você vai perder seus dois Lumber, entende? Então, assim, aí nesse caso eu boto pra frente e cuido bastante dele. Tento fazer, por exemplo, eu tenho uma madeira ali na frente que depois eu vou mostrar pra vocês. Então eu faria, se eu tivesse só o Wood Line pra trás, eu faria um nela e faria um naquela madeira da frente. E aí, com as minhas arquearias posicionadas ali perto, eu tentaria tomar muito mais conta dela, entende? Deixar meus arqueiras ali, os scouts ali, pra não dar mole de o cara chegar e ficar pegando o view, entende? Deixo minhas construções militares próximo dela, entende? Mas dois Lumber Camp e um em cada um de live, tá? Tá. Show? Boa, boa. Oba, eu não sei, eu acho que eu vou pausar muito, cara. Se ficar muito, assim, não sei, é bom pausar pra explicar muito? É bom, é bom, é bom, é bom. Não, não, chato sou eu, chato sou eu. Fica legal, pode, pode, cara, pode pausar, é bom, é bom porque, ó, esse detalhe mesmo aí do shift até na fruta e na Wood Line, cara, eu não fazia, cara. Aham, esse é bom que otimiza a Dark, nossa, ela fica perfeita, entende? Você não tem view parado, view batendo, essas coisas do tipo. Belezura, cara. Show? Bora, bora. Soltei, tá? Tá. Então os últimos três. Tá. Vai construir a madeira, né? Vai construir o outro lumber, né? Beleza. Então, o 20, 21 e 22 pra madeira e clica loom, né? No tear. E clica loom, perfeitamente. O view que for sobrando aqui na minha chip, tá vendo? Eu já vou mandando pra madeira também, tá vendo? Uhum. Acabou. Acabou, sobrou view na chip, eu já mando pra madeira, tá? Tá. Até formar 10, beleza? Uhum. Vou botar aqui mais um, cliquei o loom. Deixa ele já catando aqui que o view tá meio querendo embolar. Pronto, cliquei. Pronto, botei 10 na madeira, né? Vamos ajeitar agora os views aqui. Beleza, Oba. Ajeitamos todos os views. Esse timezinho aqui... Vai eu pausar de novo, Oba. Fique tranquilo. Esse timezinho aqui, cara, é muito importante. Você é ponta. Você não é o cara, não é o pocket, né? Sim, sim. Então, é muito importante que você já comece a deixar seus recursos wallado. Entende? Por quê, cara? Você é ponta e você corre muito o risco do outro pocket já vir te batendo, entende? Então, você já precisa deixar o recurso wallado. Você vai wallar seu mapa todo, mas se eu wallar minha madeira e minha fruta, por exemplo, mesmo que o cara pegue algum view meu wallando, ele vai pegar um view só. Ele não vai pegar minha madeira, 3, 4 views da madeira e vai tirar toda minha madeira e toda minha fruta, entende? Sim, sim. Então, assim, eu cliquei fell down, eu vou botar 5 na madeira. Começou a embolar ali na chip, eu já vou mandar pra madeira. Então, eu vou botar... Vou deixar 5 em cada madeira. Vou totalizar 10. Eu vou fazer a minha barraca e vou botar 3 no gold. Beleza? Beleza. Então... Desculpa, apaga. Opa, nesse timezinho, eu vou aproveitar pra mim o wallar. O wallar meus recursos, beleza? O wallar meus recursos, lembrando uma coisa, os views que vão pra madeira, que vão pra fruta, que vão pro gold, é os que estão full life, entende? Não vai mandar view lameado, não, beleza? Então, vai fazer a barraca também, tá? Beleza. Então, o que você ia me perguntar? O Tuco, o Tuco tá fazendo uma pergunta aí, ó. Qual vai ser o view usado pra murar? O 23º? Então, a gente tá indo com... Com 22 pop. 22. Ó, muito boa pergunta aí do Tuco. Então, por que que eu falei pra wallar recursos? Mesmo que você use o 23º pra murar, o pocket lá, se ele upar rápido, ele vai chegar na tua base com o scout, por exemplo, o pop 20, ele já tá com o scout ali, então provavelmente você não vai conseguir se wallar. Conforme o nível for subindo, o pocket não vai deixar você wallar. Não tem como você jogar todo wallado. Então, a gente vai wallar nossos recursos, e o view que eu vou usar pra murar, por exemplo, é o da barraca, que vai fazer uma casinha e já vai começar a wallar, e depois os que vão fazer a arquearia. Esses vão ser o view que vão wallar. Se por acaso a gente perder eles wallando, não tem tanto problema, que vai ser um viewzinho. A gente tá com todos os nossos recursos murados, entende? E aí você vai jogar da seguinte forma, eu tenho segurança pra me wallar, eu tenho nível, eu tô conseguindo observar o arme do cara, eu nem faço pike. Agora, se eu tiver alguma dificuldade pra me sentir mais seguro, eu vou botar um pike lá junto com o meu view wallando, entende? Porque o pocket vai vir em você, cara, 90% de certeza que ele vai vir em você, entende? Depois de clicar, sempre pega um view da fruta pra wallar e um que tá no board pra murar, o que você acha pagar? Cara, se o nível for muito baixo, isso funciona. Se o nível for ali baixo, isso funciona. Por quê? Porque o outro pocket lá não consegue upar legal. Agora, conforme você for subir no seu nível, você vai ter dificuldade com isso, porque você upa pop 22. O outro cara lá de pocket, ele upa 20. Então ele vai pegar esse teu view wallando, entende? Então isso, assim, você pode fazer isso. O cara que falou aí pode fazer isso. Não é um problema grave. A BO não vai sair certinha. Mas conforme você for subir no seu nível, você vai ter que ajeitar isso, porque você não vai conseguir mais seu alá, mesmo que você comece relativamente cedo, que é pegar o view da fruta e o view do boro, entende? Então a BO que eu vou fazer aqui é um pouco genérica e abrangendo todos os níveis. Mas assim, se você não tem segurança, tem um nível um pouco mais baixo, isso que você falou é válido, cara. Não é ruim. Porém, conforme você for subindo, você vai ter que parar com isso, entende? É, e uma coisa que também, até depois que eu comecei a ter coach com o Paganini e comecei a entender, é que assim, por exemplo, eu posso pegar quatro villagers pra ualar? Posso. Eu posso fazer isso. Só que no momento que eu faço isso, tem que ter na minha cabeça que eu tô deixando de pegar recurso. Então minha economia tá ficando horrível. É, então eu acho que tem uma... Um equilíbrio ali também, né, Paga? Sim, perfeitamente. Então sua eco não vai ficar tão boa quanto numa BO que você não vai se oalar. E assim, se você... Por que que eu falei que no nível um pouco mais baixo isso é eficiente? Porque provavelmente o outro pocket não vai conseguir te dar dano. Agora imagina que você gaste dois views logo aí no começo pra se oalar e deixa um buraco relativamente grande, o cara entra com o scout. Então você vai gastar os dois views, provavelmente vai perder e não vai ter nenhum recurso teu alado. O cara vai entrar com o scout e ainda vai no teu recurso. Aí depois, de qualquer forma, você vai ter que fazer aquele click wow correndo, porque agora eu tenho tempo pra fazer. Eu não tô fazendo nada aqui no meu jogo. Tenho tempo. Mas e depois lá na Feudal, aquela tensão com o arqueiro, aquele bololô pra fazer um click wow, é muito mais intenso. Então assim, por que que eu acho eficiente fazer o click wow agora e ir morando nos poucos? Ainda mais quando o nível for subindo. Porque se o cara tiver um nível bom lá, ele vai entrar de qualquer jeito, entende? Então você vai gastar recurso alando, view pra oalar principalmente, e o cara vai entrar. É porque às vezes você vai lá, pega lá os villager, passa lá uma paliçada gigante, paliçada gigante, aí o cara vai e pega na última paliçada você batendo ali, por exemplo. Aí você perdeu tudo daquela madeira que você gastou, o tempo do... Porque se você tira um view agora no início da B.A., é muito diferente do que tirar um view quando eu tenho 35 views, entende? É muita diferença, entende? Você perde muito mais recurso, porque esse view estaria coletando muito mais recurso e no começo é muito importante, entende? Depois, quando você tem 30, 35 views, não é tão importante quanto agora quando eu tenho 21, entende? Show, oba, pode ser, acho que eu falei demais já, né? Ó, se tiver chato, se tiver falando muito, pode ser... Não, não, não. Segue isso aí, cara, que eu já tô cansado. Imagina, não, é bom, é muito bom, muito bom sim, Paga, é muito bom, o pessoal adora. Eu adoro também, né? Eu sou suspeito. Então lá, taca ali em pau, taca ali em pau, Paga. Vou tirar aqui, vou botar aqueles 3 que eu falei que ia botar pro Gold, né? Tá. Vou botar aqueles 3 que eu falei que ia botar pro Gold e vou botar alguém aqui pra fazer uma barraca, tá? Beleza. Na transição, temos 10 na madeira e 3 vão pro Gold aqui e 1 vai pra barraca, né? Isso tudo, os caras debaixo da TC, né? Isso aí, perfeitamente. Ó, e agora, como eu falei que eu tenho tempo, ó, eu vou wallando, tá vendo? Ó, quick wall aqui, né, Paga? Isso, perfeitamente. Fechandinho, né, pra não tomar o scout, né? Isso, porque o pocket vai vir você, entende? Eu faço ele um pouquinho grande, porque aí me ajuda, ajuda os vios a catar e não abrir depois, entende? Já botei um vio lá pra fazer a barraca e a casinha, né? Botei um vio pra fazer a barraca e a casinha. Agora, oba, os vios que vão construir na feudal vão pro Gold, tá? E um vai sair fazendo a arquearia, beleza? Beleza. Então, os que nascerem agora vão pro Gold. Um vai fazer o ar... Não, perdão. Um vai sair pra arquearia, o primeiro que sair, tá? Tá. E os demais pro Gold, tá? Tá. Então, um vai sair fazendo a arquearia. Só upo madeira, beleza? Qualquer coisa você fala pra pausar, tá, oba? Ok. Só upo madeira, não upo Gold e não upo... A fazenda. A fazenda. Só upo madeira, tá? Só upo madeira. Ah, o Vio que saiu, ele vai ajudar lá o cara a fazer. Com esses dois vios aqui, eu halo, beleza? Beleza. Os dois aqui que estão fazendo as rends, você começa a fechar também? Começa a fechar. Eles sim, eu uso o paula lá. Mas tá vendo que meus recursos estão tudo muradinhos, né? Então, se vier scout aqui, o máximo que eu vou perder são eles, tá? Tá, beleza. O máximo que eu perco é eles. Beleza? E aí, vou fazendo arqueiro. Os três lá da... Os três lá da... Deixa eu dar uma pausa aqui. Beleza? Então, olha só. Fui fell down. Botei um Vio pra sair pra fazer arquearia, né? Sim. E vou tacar quatro Vio pro ouro, porque eu preciso de sete Vio no ouro. É média de três Vios pra cada arquearia produzir sem parar. Por que que a gente bota sete? Pra dar aquele cinquentinha a mais pra gente poder fazer a nossa Flash, entende? Então, são média de três, três Vios e Meios. Então, eu vou ficar com sete no Gold, que ela banca minhas duas arquearias e banca a minha BS, que eu vou fazer depois e vou fazer a Flash, entende? BS, pra quem não sabe, é a Blacksmith, né? Onde a gente vai upar o Flash, né? O Remedy e tal, os arqueiros, né? Perfeitamente. No caso, eu vou fazer ela quando eu tiver com quatro Farms, beleza? Isso é aquilo que eu falei que ia dar uma comentada. Se você lurar dois Veados, cara, você pode fazer ela antes, entende? Você não tem problema fazer a BS um pouco antes das Farms. Eu pus quatro Farms aqui, porque senão vai ficar muito comprometida a minha Food. E eu não lurei nada. Então, eu preciso fazer umas quatro Farms ali e aí eu faço a minha BS. Beleza? Só uma pergunta, Pagaz, só um momento. O Leon tá falando uma coisa que eu também... Nossa, né? Acontece direto comigo. Quando eu faço esse Quick Wall, meus views sempre param de coletar madeira. Tem algum mistério pra esse Quick Wall? Olha, Leon, infelizmente não tem. Um mistério aí que você pode solucionar isso, mas também gastar um pouco mais de eco. É o bug do DE, cara. Ultimamente eu não tenho percebido mais isso, pra ser sincero. Mas a gente conversa sobre isso lá no clã e é um bug do DE. Então, uma solução que um dos garotos lá do clã deu foi fazer uma cerca. Ao invés de eu fazer o Quick Wall até meu Lamber, fazer ele passando por trás do Lamber, entende? Deixando um grid ali atrás do Lamber, que desse pro vil pular de um lado pro outro, entende? Isso assim, foi uma solução. Mas vai gastar um pouco de madeira. Uma solução eficiente, que se você lembrar perfeito, é aquela questão do shift. Porque se você botar ele, ele tá catando uma madeira, você segura o shift e bota ele pra catar a madeira atrás daquela, quando ele acabar de coletar, ele não vai fazer... Lembra que eu comentei no começo que ele fica trocando de um lado pro outro do Lamber? O que acontece é o seguinte, ele acaba de catar a madeira e ele quer pular pro outro lado do Lamber. Como tá murado, ele fica parado, porque o vil é burro. E ele não consegue passar da cerquinha. Então, se você usar o shift, você soluciona isso, entende? Ele não vai querer passar pro outro lado. Sim, sim. Interessante, né? Entendido ou muito ruim, Oba? Entendido, entendido. Então, assim, você pode usar o shift. Se ficar muita coisa pra você, aí, infelizmente, você vai ter que ver ele parado ou murar atrás, entende? Mas se já deixar o shift ali certinho, você vai deixar ele, ele acabou uma madeira, ele já vai automaticamente pra outra. E não vai dar aquela volta no Lamber, né? Interessante. Show de bola, Oba? Show de bola. Pode seguir? Opa, pode ir, pode ir. Show. Então, já tô me murando, tô fazendo meus arqueiros, né? Tô com cinco no gold, vou deixar sete, né? Sete no gold. Isso, e vou fazendo fazenda ali com aqueles três, tá? Que tão aqui catando a... A minha... Que tavam catando minha ovelha, né? Uhum. Tento fazer arqueiro sem parar, né? Ó, interessante. A gente tava comentando isso aí ontem, essas fazendas muito rápidas, cara. Minhas fazendas demoram muito pra dropar e eu acho que isso compromete meu tempo de castelo. Isso compromete a castelo, sem dúvida nenhuma. Ó, chegamos a sete no gold. Eu vou botar... Eu vou botar pra sair pra essas madeirinhas que tão perto do TC, beleza? Tá, sete no gold. Tem esse aqui, sete no gold, madeirinha que tá perto do TC, beleza? Sim. Conforme for saindo pra madeirinha perto do TC, eu vou fazendo fazenda, beleza? Ok. E aí eu já penso quatro fazendas, agora vai pra minha BS. Arqueiro sem parar, tá? O arqueiro não para. Vou deixar eles até aqui fora, pra vocês poderem ver que tá construindo o arqueiro, tá? Uhum. É, aqui nesse momento, arqueiro sem parar e os villager também sem parar, né? Villager sem parar. Villager não pode parar de jeito nenhum, beleza? E aí já fiz minha BS. Quatro fazendas, fiz minha BS. E arqueiro não para, beleza? Ah, lembrando que nessa build também é bom você ter um construtor de casa, né, Paga? Isso, ó, tô construindo com a mulher ali embaixo, não sei se você tá vendo, né? Tô construindo com ela ali embaixo, não paro de construir pra não ficar pop full, né? Vou murando com os dois, e esses dois que vão murando, eu vou construindo casa, tá? Uhum. Beleza? Deu 60, eu faço fazenda, tá? Deu 60 ali, fazenda. Deu 60, fazenda. E assim que eu construir minha BS, eu upo o flat. Deu pra pegar a Yoba? Deu, deu. Tá upando aqui o flat já. Tô upando o flat, tô fazendo arqueiro, tá? Agora é aquela questão, quantas fazendas? 15 fazendas. Lembrando que tem os caras lá da fruta, tá? E eles também vão contar como o cara da fazenda. Tá. Eles tão lá catando a fruta, né? Quando eu somar oito fazendas aqui, nove fazendas aqui, perdão, eu vou começar a fazer fazenda com os caras da fruta, beleza? Porque senão minha fruta acaba e vai ficar tudo parado. Pra eles não ficarem tudo parado, quando eu somar nove fazendas, eu começo a fazer fazenda com eles, beleza? Interessante. Se não, depois eles param tudo e eu não tenho madeira e aí complicou tudo, né, gente? Ah, que interessante pagar. Sempre lembrando das casinhas, tá? Tô fazendo casinha. Tô fazendo. Pô, a minha fruta ainda tá boa. Tô fazendo com eles, né? A minha fruta tá boa, eu posso fazer mais uma fazenda com o cara daqui, que tá na madeira. Mas tá vendo? Não deixa ela acabar pra fazer tudo, né? De nove fazendas, mais ou menos, eu já faço com o cara da fruta, tá? Interessante. Tô fazendo casinha. Pô, uma coisa muito importante aqui. É, quando par a defesa da flecha serve da mesma forma que eu tava falando sobre forçar, beleza? Se eu tô jogando uma feudal passiva, se eu tô fazendo a B.O. aqui certinha, meu mapa tá bom, outras coisas assim que um cara mais acima analisa, minha cível é melhor do que a do cara lá, entende? Então, eu tô fazendo o meu mapa certinho, a minha cível é melhor, eu tento o paquete sem upar a defesa do arqueiro, entende? Agora, se eu e meu pocket aqui, resolvendo ser agressivo, a gente quer partir pra frente, ao invés de eu deixar esse arqueiro na base, eu peio a flecha e já vou pra frente. Se eu quero ser agressivo, eu peio a flecha e já vou pra frente. Se eu quero atacar o cara, aí eu faço a defesa, entende? Por quê? Porque eu quero pôr pressão, eu quero brigar, entende? Sim. A minha intenção ali é brigar, então eu preciso que a flecha esteja upada, entende? Correto. Então, eu vou upar a defesa da flecha. Em outros casos, se eu não upar, eu vou upar ela quando eu clicar, que é isto, beleza? Ok. Ó, perguntas aí, Paga, várias perguntas. Qual a prioridade entre fazenda e arte? Você vai conseguir, você vai fazer arte sem parar. Você vai fazer arte sem parar. E aí, sobrou 60, você vai fazer. Tá vendo ali na produção, ali em cima? Mostra pra eles que tem dois arte produzindo, tá vendo? Sim, sim. Então, você tem dois jeitos de jogar aqui. Ou você seleciona todas as suas casas por uma tecla de atalho, assim, aquela que chama todas arquearia, ou você numera elas. Eu gosto que chame todas arquearias, acho melhor, apesar de eu fazer numerada. Então, toda hora eu tô apertando aqui o número pra chamar todas as minhas casas e apertando o número que consta o arqueiro. Lembrando que você tem que ter tecla de atalho pra tudo, tá, cara? Isso aí deixa muito mais eficiente. Então, eu vou fazer arqueiro sem parar. Toda hora que eu tô chamando, olhando ali em cima pra ver se não parou, tá vendo? Tá produzindo das duas, eu tô fazendo arqueiro sem parar. E aí, sobrou 60, eu faço fazenda. Sobrou 60, eu faço fazenda, entende? Interessante. Então, eu nem acumulo 3, 4 arqueiros em cada casa, porque senão isso vai comprometer minha fazenda, e nem deixo de parar de arqueiro só pra fazer fazenda, entende? Também não faço isso. É, é que eu entendo isso aqui, porque às vezes o cara pensa, puta, cara, eu acho que comigo acontece muito, eu deixar 2, 2, 3 em cada range ali, aí não tem uma madeira pra eu fazer fazenda, né, Paga? Aí você fala, pô, não tem fazenda, mas tem 3 Sarcher na fila lá em cada range, né? E isso atrasa, isso atrasa muito o tempo de caixa, entende? Atrasa muito o tempo de caixa. Bem observado, acho que isso aí tá me atrasando bastante, viu? Ó, o Molenda perguntou, e o moinho, né? Quando o Archer não precisa... No moinho, como assim? Ah, não, o up do moinho. Não upa, só upa madeira. Esse up do moinho você vai fazer quando clicar a caixa, tanto do moinho quanto do gold. E não upa o carrinho no TC também, tá? Deixa o carrinho lá parado, você vai fazer na caixa o carrinho, tá? Tá. Outra pergunta ali, Paga, o Tuco perguntou, Quantidade de Archer mínimo pado com o fletting pra ir pra cima do cara? Aí você vai combinar com o teu pocket, entende? Você vai querer... Tipo assim, aquilo que eu falei, sua civ é uma civ pra agredir... Por exemplo, Sarracenos. Eu tô aqui de Sarracenos e o cara tá lá de Britons, cara. Então eu vou querer agredir ele um pouquinho rápido, entende? Porque, apesar de o Britons construir arqueiro mais rápido, eu vou querer dar um dano no Britons, entende? Eu quero dar um dano no Britons, porque na Castela ele tem vantagem, ele cata a chip mais rápido. Provavelmente ele vai cast primeiro do que eu, a não ser que eu faça o mercado e troque, né? Vamos botar um Tartaz aí que não tem como fazer o mercado. Então eu quero agredir o cara rápido. E eu sou um cara agressivo. Isso aí depende muito da pessoa também, cara. Do estilo de jogo. Então eu sou um cara agressivo? Cara, eu juntei os quatro, cinco arqueiros aí e eu já posso partir pra frente, entende? Já combino sempre com o meu pocket. Você nunca vai somar seus quatro arqueiros sozinho e mandar eles pra frente, entende? Nunca. Você sempre vai falar, ó, vamos, cara, vamos. O pocket vai falar, ó, tô juntando os cavalos aí em frente a sua arquearia. Bota um, dois, três cavalos, vamos lá, cara. Entende? Outra coisa importante é explorar o cara. Eu não tô explorando porque eu tô focando na BO aqui. Mas pra você saber aonde dá dano no cara, entende? Por exemplo, o cara tá com a arquearia pra frente igual a gente que tá aqui. Você não vai de frente na arquearia do cara. Você tenta vir um pouquinho de lado, entende? Tenta pegar o cara aberto, tenta pegar por trás da madeira dele, entende? Se ele tem uma madeira de frente, você dá uma perturbada ali atrás da madeira. Só isso já é um dano, entende? E aí você vai ao pau-ataque, a defesa e vai pro pro pra frente, entende? Correto. Correto. É isso? Bora. É isso mesmo? Tô bem explicado, Oba? Bem, bem, bem. Com certeza. Outra coisa importante de arqueiro, cara. Você nunca vai andar sem um patrol. Só quando você estiver dentro da base do cara que se você der patrol ele vai atacar o que tiver na frente. Saiu da sua base é o que eu chamo de sainha aqui, que é o standground, né? Depois você mostra... Ah, não vai dar pra você mostrar que você não tá... Dá sim, dá sim. Ah, não tem jogo. Dá pra você mostrar, depois você mostra pra eles, que eu chamo de sainha, é o nome que eu chamo. É você sempre... Saiu o arqueiro, você vai selecionar ele e botar na sainha. Sainha no standground. Vamos falar da sainha mesmo. Saiu da casa ali, você vai dar dois críticos pro seu arqueiro e vão botar na sainha. Saiu da sua base pra atacar? Patrol, cara. Arqueiro é muito importante, é dar patrol. Cavalo também é importante, mas o arqueiro é demais. O cavalo, você ainda ouviu lá o ataque, foi lá olhar, dá pra você correr. O arqueiro, se você mandar andar e parar no meio do arme do cara, quando você chegar lá, tá tudo morto. A gente, cara, não tem mais pra onde correr. Então, saiu da base, patrol. Patrol. Beleza? Beleza. Só vou mostrar a sainha aqui que o Paga tá falando. Posso seguir. Então, você vai mostrando a sainha, eu vou fazendo mais fazendo aqui, né? Beleza. Uhum. Show. Vou fazendo o arqueiro aqui também, tá? Ó, essa aqui é a sainha, manter posição, né? É o D, né? É o D. É o teu, é D? Beleza. O teu é D. Beleza. Ó, tô com 13 fazendas. Uhum. 14 e 15 fazendas vai dar com os caras lá da fruta, né? 14 e 15. Quando eu bater 15 fazendas, eu mando sair 3 pro gold, beleza? Tá. Beleza? Bateu 15 fazendas, eu mando sair 3 pro gold, tá? Ok. Vou ajeitando os views aqui que não vão fazer mais fazenda e vão catar. Se o gold não estiver tão eficiente, né? Eu já construo um outro negócio aqui de gold, tá? E arqueiro sem parar. Dei uma paradinha aí, mas vamos fazer arqueiro sem parar, beleza? Tá. Então, quem vai fazer minha 15ª fazenda é o cara lá da fruta, né? Eu percebi que você tá fazendo até uma outra minecamp aqui. Isso. Se meu gold não estiver eficiente, por exemplo, eu vou botar 10 no gold, tá? Eu tenho 15 fazendas, eu vou botar 10 no gold. Então, se meu gold não estiver muito eficiente, eu faço um outro minicamp, entende? Tá. Porque eu tenho que... E vou manter... Eu vou depois botar mais um camadeiro, vou ficar com 15 views na madeira, vou ficar com 10 no gold e minhas 15 fazendas, beleza? Tá. Se meu gold não estiver eficiente, que difícil tá... Esse gold aqui tá bom, entende? Então, com 10, é difícil organizar 10 views no gold. Aí eu já mando fazer meu segundo minicamp, beleza? Beleza. Temos uma pergunta do Tuco de novo. Depois das 16 farms que estaria pronto pro up dar pra Castle, ele chega a fazer MKT na Feudal ou só Castle? O que é MKT? Eu não sei. Ah, mercado, mercado. Ah, marketing, marketing. Ah, bom, Turco, eu faço geralmente quando eu tô upando, tá? Eu não vou usar os sarracenos como base aqui, porque se fosse sarracenos eu faria até agora pra ajudar no meu up, até antes, entende? Porque sarracenos tem como você jogar, trocando, ele é muito bom pra isso. É, mas eu faço só quando eu tô upando... Só quando eu tô upando Castle, beleza? Eu não faço ele na Feudal, não, tá? Beleza. Beleza, então posso soltar? Pode, pode. Arqueiro sem parar, né? Vou botar 10 aqui no gold, viu que tá construindo? E vou deixar sair mais um ou dois pra madeira, tá? Tá. Por que um ou dois? Porque eu vou contar ali em torno de 500... Vai ser dois, então vai sair mais esse e mais outro. Quando eu tiver em torno com 600 de Feudal, eu vou parar de fazer view pra upar Castle, beleza? Tá. Então eu vou deixar aqui saindo, tá? Deixa aqui saindo. Cadê meu view da fazenda? 15 fazendas, beleza. Beleza. Ó, eu tenho 500 e pouco. Ó, vai dar mais ou menos 600 agora quando esse view sair. Num nível, o Leo, ele para agora com 570. Então eu vou fazer igual a ele. Eu vou fazer igual a ele. Porque eu já tenho a quantidade que eu quero. Eu tenho 10 view no gold, eu tenho 15 farm e vou estar com 16 aí na madeira. Essa é mais ou menos a média. 40, 41 views. Beleza? Se quiser contar por view, uma biopi certinha assim, vai dar em média 40 views. É aquele negócio. Se você lurar, você vai conseguir cash on antes. Por que eu ainda não criei cash? Porque eu não lurei. Então se você lurar, você vai conseguir cash on antes. Se você não lurar, você vai ter em média aí dos 41 views como eu fiz. Daí a gente, 10 no gold, 15 na fazenda. 15 fazendas que eu tenho, né? E 15, 16 na madeira. Beleza? Beleza. Pode seguir? Pode seguir, Pagar. Pode seguir. Tá. Minha fazenda, algum view saiu dela aqui. É um dos motivos que tá me atrapalhando aqui. Que já era pra ter dado até mais food do que isso. Agora que eu vi que tinha um view fora da fazenda. Não tinha 14. Mas aqui, ó. 600 é só eu esperar um pouquinho. Ela sobe muito rápido. Tá. Agora eu faço aquele marketing que ele fez. Porque eu não vou gastar mais madeira com nada, né? Que ele me perguntou no marketing. E vou fazendo aquilo sem parar. Tá? Tá. Ó. Já, ó. Deu que... 750? Boto pra dentro do TC e clico, ó. Beleza? 9, 12. O Pagarini clicou aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia, né? Pra ter uma ideia. Uma ideia. Clicou o tempo. Clicou. O que que eu vou upar? Eu vou upar a minha fazenda, né? Eu vou upar a minha fazenda. Cliquei. Assim que der food, eu upo minha fazenda. Ó, upo minha fazenda. E assim que der food e madeira, eu upo o meu gold. Beleza? Beleza. Deu food, upei meu gold. Então, eu upei o gold e a fazenda, quando eu cliquei, castro. Beleza? Show de bola. Oba, aqui é uma decisão. Ó. Aqui é uma decisão importante. Eu posso escolher, cara. Aqui entra aquela... Você vai jogar aqui, normal assim, em todos os jogos, praticamente. Só que aqui, eu vou decidir se eu forço ou se eu não forço. O que que seria forçar? Fazer mais uma arquearia, pra eu fazer muito ashe. Muito ashe. Então, se eu quisesse forçar, agora eu já levantaria mais minha arquearia e botaria mais três vios no gold. Da onde que eu vou tirar esses vios? Posso tirar um da madeira e dois da fazenda. Então, eu vou ficar com 13 na farm e 13 na madeira. Beleza? E aí, eu vou jogar com três arquearia, produzindo arqueiro sem parar. Essa é a questão de forçar. Aqui, eu não vou fazer isso, tá? Porque eu quero explicar o meu geral. Quando que eu vou forçar? A gente tinha explicado lá no começo. Minha civ é uma civ que eu preciso jogar mais pra cast. Aí, eu posso forçar. Entende? O cara, uma das coisas lá. O cara lá é melhor do que eu. Eu sei que eu sou 1.100 e o cara lá é 1.300. É muito interessante forçar também. Porque se você jogar normalzinho, provavelmente ele vai fazer a BO mais organizada do que você. Entende? Então, o ideal é que você force pra jogar contra o cara lá que é melhor do que você. Entende? Então, se você não consegue analisar muito legal o mapa, a civ, você já começa a pensar assim. O cara é mais forte. A civ é mais fácil de analisar, né? Pô, eu tô de tatais, o cara tá de britos. Eu quero forçar. Porque eu já venho com anelzinho. Eu vou ter que forçar bastante cash, entende? Vou ter que botar minha economia muito forte. Ele tem a baleste e eu não, entende? Sim, sim. Então, é essas decisões que você vai forçar. Beleza? Tá, beleza. Só recapitulando. Se eu fosse fazer, então, outra range agora, como que eu mudaria minha eco aqui, Pagá? Mudaria um pouquinho dela. Você poderia tirar 2 vios da fazenda. Tá vendo que eu tenho 15? 15. Eu ficaria com 13. Poderia tirar 1 na madeira. Ficaria 14 na madeira. Ou, na verdade, deixa até 15 na madeira. Eu tenho um cara lá murando. Eu poderia trazer ele. É que eu tô lembrando que aquele cara tá fazendo casinha praticamente sem parar. Por isso que eu não tô ficando houses, tá? Sim. Deixa ele praticamente fazendo casinha sem parar. Porque eu tô com 85, 67. Então, assim, tô mantendo uma média boa. Mas agora, 85, eu não vou fazer mais tanto vio. Só arqueiro. Talvez eu pudesse trazer ele aqui pro ouro, entende? Mas é sempre tentando se atentar à casinha, tá? Mas o que você vai fazer é tirar 2 da farm. Você vai ficar com 13 na farm, beleza? Tá. E botar mais 3 pro gold. Pra ficar com 13 no gold, tá? 13 no gold. Interessante. Ah, por quê? Lembrando que a gente precisa de média de 3 views e meio. Então, eu vou ficar com uma média aí de 10 views só pra manter meu arqueiro produzindo. Mas eu preciso pra segunda da flat. Se eu tô forçando, eu preciso pra defesa. Eu preciso da balisca. Então, eu preciso de em torno de 13 views no gold, tá? E por que que 12 na fazenda mantém? Porque uma média de 6 fazendas, você mantém um TC produzindo sem parar. Então, se eu tô forçando, eu não vou fazer um TC instantâneo quando eu chegar a cash. Nem devo ter madeira pra isso. Eu tenho que fazer a universidade. Então, eu só preciso de 6 pro meu TC. Os outros 6 ali que eu vou ter a mais... 7, né? Porque eu vou ter 13 que eu falei. Vai ser pra poder bancar minha segunda evolução da madeira, minha segunda da flecha, entende? Meu defesa da flecha gasta comida também. Entende? Então, sem views, os produtos sem parar. O restante é pra bancar meus ups. Coideira. Tem dúvida aí, Oba? Tem uma pergunta do Tucano. Depois do gold, é o up da defesa dos arqueiros? Upa a defesa. Aquilo que eu falei. Você vai ver. Se você for forçar na feudal, você já vai estar com a lupada, né? Mas se você tá jogando do jeito que eu joguei aqui, um pouco mais passivo, que clicou, casta, up a defesa dos arqueiros. Depois dos ups. Porque eu tô passivo. Eu não tô fightando, entende? Então, eu posso fazer minha fazenda pra que se alguma fazenda acabar, só renova a fazenda depois que ele clicar o up, beleza? Não renova a fazenda antes de clicar o up. Então, a primeira coisa que eu vou upar é a fazenda, pra que se ela acabar, eu consiga renovar. Depois eu vou upar o meu ouro. E depois a defesa do arqueiro. Tá. O guarda-food pro up de archer pra cross, eu acho que essa food de archer pra cross, eu acho que você vai acabar tendo, né? É, quando você passar... Com 15 na fazenda, você vai ter e vai conseguir fazer um TC. Se eu for forçar, eu vou ter 3 arquearia. Porém, eu não vou fazer esse TC tão rápido. Então, é aquilo que eu falei. 6 views na fazenda, ele produz meu TC trabalhando. Então, como eu vou estar com 13, eu tenho 7 views a mais. Esses 7 a mais são os que vão bancar minha food pra cross, pra segunda do ataque, pra madeira, pra depois, futuramente, a defesa do arqueiro, entende? Coisa do tipo. Então, por isso que a conta é mais ou menos essa, tá? E se você for forçar, você atrasa mais ainda o TC ali na cash, que eu tô forçando. Não adianta aquilo que... Ó, a gente tá falando aqui. 3 views na fazenda mantém um TC produzindo sem parar. Então, o que adianta eu chegar no cash e tacar 3 TC se eu tô com 13 lá na comida, entende? Sim, sim. Eu não tenho food nem pra manter meus TC trabalhando. Então, assim, tenta ter um balanço mais ou menos de economia com a noção, olhando os numerozinhos ali em cima, noção de... Pô, se eu tenho 13 na fazenda, eu consigo um TC e mais... E mais meus ups, né? Se eu tenho 15 na fazenda, eu já posso fazer mais um TC, entende? Aí já é possível tacar um TC um pouco mais rápido. Interessante. Tipo assim, eu acho interessante o quanto um ou dois dois aldeões aí fazem a diferença na economia, Paga. Isso, antes eu não consegui entender. Hoje eu vejo quão diferente é, cara. Tipo, quão que diferença faz, cara? Faz, você botar eles pra... Você, por exemplo, ali no começo fazer uma fazendinha com, tipo assim, igual você falou, ah, esses três aldeões que você talvez atrasasse fazendo e deixasse ele na madeira ali perto do TC. Cara, são dois, três aldeões que você atrasou que fazem a diferença na hora do seu up da cast, Correto, correto. O André tá perguntando se jogar mais passivo é melhor fazer primeiro segundo up de ataque ou primeiro de defesa pagar? Calma, não. Primeiro de defesa você vai fazer quando tiver um bom cast. Vai fazer, tá? Não deixa seus arqueiros sem um up de defesa, não. Porque se chegar numa fight e se meio que surpresa você tá passivo. Apesar de você tá olhando lá o que o cara tá fazendo pode ser que ele chegue um pouco rápido, entende? Então o segundo up de defesa eu indico muito fazer quando tá no cast. Passivo, né? Mas faz, já deixa ele pronto, entende? Chegando no cast você vai ver, vai dar pra fazer o up de ataque, entende? Não vai atrasar muito ele não. Então faz, entende? Lembrando que arqueiro você sempre vai fazer primeiro up de ataque, tá? Você nunca vai chegar cast e fazer o primeiro da defesa, assim, fazer o segundo da defesa antes do ataque, entende? Mesma coisa na Feudal. Fazer primeira defesa antes do ataque. Arqueiro você sempre vai fazer o ataque primeiro. E o up da defesa eu indico muito fazer quando tá upando o cast, porque senão já fica um pouco arriscado, entende? Você ficava muito tempo com o arqueiro sem o up da defesa. Ele morre muito fácil. Só vou fazer uma observação. Peraí, quanto de food tem nas fazendas mais antigas? Nossa, Seth, eu não sei esses números aí, velho. Esses aí eu também não faço ideia, Seth. Eu sei que é 400 e pouco, 480, alguma coisa assim, mas não sei se é depois do up. Tem uma observação que eu queria fazer bem interessante, porque como a gente passa muito jogo de pro player, eu vejo muito, Paga, os pro player não fazendo up de defesa. Muito boa observação. É, interessante, porque eles, é que aí a micro que faz a diferença, né, Paga? Eles confiam na micro, não é? É a minha opinião, não é isso? Top demais. O cara ali, ele tem uma micro absurda e todo o controle do jogo, ele tem o controle do jogo total. Então, pra ele, ele nunca vai ser arriscado, nunca entre aspas, né? Esse 90% das vezes não vai ser arriscado pra ele, entende? Porque ele tem micro e tem controle total se o outro cara tá forçando, se o cara tá perto, então ele tem muito controle. Nem tudo você pode copiar do próprio, entende? Nem tudo você copia, porque ele tem confiança. Ó, por exemplo, uma coisa boba assim, mas básica. Lembra que eu falei pra preparar os click-wall todinho? Você nunca vai ver o Viper fazer isso, você nunca vai ver. Mas por quê? Porque ele tem total confiança que o cara vai chegar e ele vai fazer o click-wall dele, entende? Já eu não tenho. O cara vai chegar um click-wall, quando eu dei um mole, eu perdi minha madeira toda, entende? Então tem coisa, boa parte das coisas a gente copia do próprio aí. Mas tem coisa que assim, cara, não copia de jeito nenhum, entende? Porque você não vai conseguir executar na hora. Eu mesmo várias coisas eu não consigo. Você precisa já deixar organizadinho. É, agora eu entendi, o pessoal tá falando, agora eu entendi o que o Seth quis dizer. Ele quis dizer quanto de... Tem nesse momento, né, pra ele saber o tempo da renovação aqui com o Up, Paga? Das fazendas. Perdão, não consegui entender, pode repetir. Ele queria saber quanto resta de food nas fazendas agora. Ah, elas vão começar a acabar por agora, cara. Eu vou até... O Oba pode até clicar pra você, mas vai ter 30, 50, elas começam a acabar por agora. Tem vezes que ela acaba até ali no começo da feudal. Teve um bug aqui nessa bioca, eu não sei porque tinha um vil que saiu da minha fazenda. Isso me atrapalhou ao pá, um pouquinho. Teve uma fazenda que saiu, eu não sei que time ele saiu. Claro que ele não saiu sozinho, eu mandei ele sair por algum motivo. ou o Oba me trollou aí, não sei. Não, 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 eu percebi também que tinha um a menos. Eu tinha 15, mas tinha 14 trabalhando e isso ferrou e esse vil saiu um tempo antes porque eu vi que ferrou aqui com a minha biola não foi tão certinha quanto eu queria. Mas assim, beleza, vamos seguir, né? É isso. só que essa fazenda provavelmente pode ter sido lá no começo e ela provavelmente seria uma das que estariam acabando por agora, entende? Ela provavelmente por algum motivo ela não foi feita e ela estaria acabando por agora porque tem vezes que você vai acabar até a fazenda ali quase clicando cash. Por isso que eu falei, não renova ela, entende? Tem fazenda que acaba quase clicando cash. Ainda mais se você der uma erradinha na bio. Então primeiro você clica o up do muim e depois renova. Então o time que ela vai acabar é quase clicando cash, no inicinho, no meio ali da cash ela começa a acabar, entende? Doideira. É isso, né? Era isso? E eu indico ele até deixar o negócio de renovação do muinho automático, entende? Deixar não na feudal, tá? Porque senão assim que ela acabava renovar sem ele o par. Clicou o up da fazenda, clica naquele negocinho ali automático e aí você não deixa vir o parado, né? Mais uma coisa como eu comento aí, você nunca vai ver os top fazendo isso porque até isso eles controlam. Para eles é ruim a renovação automática que eles precisam de uma balística, precisa disso, eles controlam. Num nível baixo, cara, não se importa com isso. Renova automática é melhor do que deixar 10, 15 mil parado. Também acho. Então, acho que é isso. Mas só uma observaçãozinha aqui também. Esse boneco aqui, um na fazenda que ficou fora, cara, que ficou aqui, né? Que deu um misclick aqui o Paganini, já ele sentiu uma atrapalhada, né, Pagan? Senti, eu vi que não estava batendo na minha economia, eu vi que eu tive que esperar mais, na verdade, eu ia deixar 15 mil na madeira, eu já estava mandando o 16º, porque esse cara está murando, mas eu ia deixar 15, eu mandei o 16º, um viu, cara, eu nem sei que time que ele saiu exatamente, mas um viu, eu já vi que deu uma emboladinha na minha BO, entende? Você vê, né? Mas assim, porque é coisa boba, entende? Bopar o quê? 20 segundos depois, entende? Não tem problema, entende? Sim, sim, mais uma pergunta ali do Igor, boa noite, Pagan, tem uma dúvida antiga, talvez vocês possam me ajudar, boa noite aí, eu tenho, por exemplo, 5 vios coletando madeira e mando eles pegarem ouro, a madeira que eles estavam pegando naquele exato momento some ou ela é computada? Não, isso foi ajeitado no DS, quando eles estão catando a madeira e você manda pegar ouro, essa madeira só vai sumir quando eles baterem no ouro, antigamente, assim que você mandava pegar ouro, ela sumia, só que o DA acho que vai facilitar um pouquinho, o que ele fez? Você dava muito misclick, você estava com 10 vios e pegava, no javali aconteceu muito isso, aquela food enorme do javali, javali de uma caça, e aí você dava um misclick na madeira e você perdia tudo, você perdia tudo, então o que o DA fez? Ela só não, você só não perde ela, perder, vamos lá explicar um pouquinho melhor, antigamente, quando você estava lá com aquele dinheiro da caça e clicava numa madeira, você perdia ela, hoje em dia você só perde quando você começa a catar, porém, ela é computada se você construir qualquer coisa econômica, você pode estar com o vil catando madeira, se você fizer um minicamp, se você fizer um moinho, se você fizer o TC, automaticamente ele entrega esse recurso, esse recurso que ele está, independente do recurso, independente do que você construiu, eu posso estar pegando pedra e mandar construir um moinho, ele vai entregar a pedra, entende? Isso daí acontece bastante na fazenda, isso é bastante eficiente na fazenda, porque você está pegando fazenda ali perto da TC, você fala, opa, deu 60, vou fazer fazenda, você cata o aldeú, já pum, fazenda, e ele já automaticamente entrega madeira, ele já entrega madeira, ele já computa essa madeira, então eu nem fico botando para levar para o TC e fazendo a fazenda, você pode mandar fazer a fazenda direto, assim que ele construiu já leva, só cuida para não transportar ele de um recurso para o outro, entende? Que aí perde, entende? Tipo assim, eu estou com a madeira e mando ele pegar ouro, quando ele bater lá no ouro ele vai perder a madeira que ele tem, tá? Oba, só uma coisa, a gente vai ter que dar uma otimizada nesse tempo, eu tenho que sair em torno de umas nove que eu trabalho, então a gente assim, deixa aberto um pouco para a pergunta, mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar aberto para a pergunta no final? Pode ser, pode ser. A gente está um tempo parado bom aqui e estamos muito nas perguntas, então assim, eu tenho em torno de duas horas, eu tenho que trabalhar nove horas, infelizmente, trabalho fixo, não posso chegar um pouquinho mais tarde. Sim, com certeza. Mas aí eu vou fazendo e no final a gente deixa aberto para a pergunta, beleza? Legal, legal, bora? Pode seguir? Pode seguir, bora lá. Show. Nesse momento aqui, eu vou, já fiz o meu mercado, vou fazendo meus arqueiros sem parar, lembrando que eu não vou fazer três arquearias e vou fazer, melhorar esses lames aqui, tá vendo que já está ficando longe o lame? Então eu vou melhorar, vou fazer um novo e vou deletar os antigos. O P é defesa do arqueiro, beleza? Tudo já no esquema aí. Deleta o lame antigo, tá? Deleta o lame antigo, vamos otimizar esses lames aqui, beleza? Doideiro. E ó, arqueiro não para, beleza? Arqueiro não para. E a fazenda, por incrível que pareça, elas não acabaram, mas tá vendo, 30, tem uma que vai acabar agora, 4, 8, 9, vão acabar agora. Então já deixo renovar a fazenda aqui automática, beleza? Eu preciso de fujo também. Os vios que vão sair, novos agora, vão sair para madeira, beleza? Ok. Beleza, até dar madeira para eu fazer um tecer. Tá? Cheguei, Castel, universidade, tá? Instantâneo, beleza? Tá. Universidade e os ups dos arqueiros. O up do arqueiro é muito importante. Olha a food que o garoto aí tinha perguntado, tá vendo? Dá uma pausa. Ih, acabou minha pausa. Pausa, Uba? Pausada. Por favor, obrigado. Cheguei, Castel, isso eu vou explicar um pouquinho. Pergunta eu não vou conseguir responder muito, gente, infelizmente. Vou tentar aqui otimizar o tempo para a gente poder responder as perguntas, mas vou seguir aqui. Cheguei, Castel, eu vou fazer uma universidade, eu vou upar o arqueiro e vou upar o ataque, beleza? Lembrando que nessa pior eu não estou forçando muito, então não vou preocupar em upar logo a defesa, beleza? E nem o anelzinho. Vou upar só o ataque e o meu cross, tá? O cross. Vou upar o cross e o arqueiro e o ataque, beleza? E balística ali na lata também, né? E perfeito também, já estou, já botei a universidade para fazer a balística. O que é o up na creche de economia? Só a madeira. A segunda da fazenda é só quando está indo imperial, beleza? Ou se você está forçando muito para fazer aquela transição. Sim, sim, sim. Ah, eu estou de celtas, aí você vai upar na creche, mas forçou muito, estabilizou a economia, aí você upa. Beleza? Você já vai jogar a creche inteira só com o primeiro up da fazenda, então? Só com o primeiro up da fazenda, você só vai clicar o segundo quando estiver indo imperial. E aí só upa a madeira. E o gold? O segundo do gold? O gold só quando estiver indo imperial. A mesma coisa, não sei se uma época estabilizada, o gold principalmente, o gold depois da segunda da fazenda, tá? Interessante. Uma época estabilizada, quero fazer uma transição, aí eu upo o segundo da fazenda e o segundo do gold. Não quero fazer transição, só acho, vou jogar para a Arbaleste, esquece o pau gold, beleza? Eu esqueço a fazenda também. Show? Pode vir? Bora. Mandar um bala, então. Ah, você tirou para mim, beleza? O cross, o pão, tá? Agora é só esperar o recurso para upar a segunda da madeira. Assim que der aqui, vou upar, já upei o cross, viu, não para, beleza? Viu, não para. Desculpa. Não, não tem problema. Assim que eu upar a balística, assim que eu upar a balística, eu vou fazer meu segundo TC, beleza? Ok. A balística, eu peço para upar rápido, que é muito importante, beleza? Ok. E Arche sem parar, tá? Viu também, eu não paro, tá? Viu, eu não paro e Arche também, eu não paro, tá? Ok. Ó, eu só... Ah, aqui, ah, nem precisou parar, beleza. Só se eu precisar fazer a balística rapidinho, tá? Preciso fazer a balística rapidinho, aí eu posso dar uma paradinha no Arche, beleza? Tá. Vou fazer agora, não paro de fazer Arche, já o pé balística, vou fazer o meu segundo TC, beleza? Ok. Quem que eu vou fazer o TC com o cara que... Ih, pausa pra mim, por favor? Pauso. Quem que eu vou fazer o meu segundo TC com o cara que estão saindo do TC e com o... Tá vendo que eu deixei uns vizinhos ali na madeira e perto do TC? Sim. Provavelmente esses vizinhos da madeira, porque eu não vou tirar da fazenda, porque eu quero manter essa minha food e não vou tirar muito menos do ouro, beleza? Como o meu TC vai estar saindo pra madeira, eu posso tirar da madeira. Ok. Beleza? Posso tirar da madeira. Agora uma coisa importante, o que eu quero falar? Ah, tá. A quantidade de vizinhos pra fazer o TC. 4 vizinhos é o melhor custo-benefício, tá? Tá. Claro que se você botar 5, 6, ele vai construir mais rápido, mas o custo-benefício, 4 vizinhos, é o perfeito, beleza? Beleza. Pessoal, as perguntas... Vou falar até das perguntas. Pode ir somando aí pra vocês me perguntarem no final. Se você estiver... Até anotar aí no caderninho, entende? Anota aí na hora que eu explico tudo no final. Mas se tiver alguma coisa, isso pode falar agora, Oba. Aí. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui, Paga. Esses 10 vizinhos aqui no gold vão se manter assim há um bom tempo aqui, né? Há um bom tempo. Por quê? Porque eu já fiz o meu up de ataque, já fiz o meu... a minha balística. Então, eles vão se manter um bom tempo porque eles vão ser os caras que vão me dar gold pra o Papa Imperial, entende? Então, assim, com 7... Lembrando que 7 vizinhos no gold, eu já mantei meus arqueiros produzindo. E como eu tô jogando meio passivo aí, eu já fiz o que eu queria. balística e o up do ataque. Então, se eu tirasse 3 mil do gold e deixasse 7, era o suficiente pra eu manter meus arqueiros produzindo. Só que por quê que eu não vou tirar? Porque deixa eles somando um goldzinho ali pra eu ir imp ou se por acaso eu quiser atacar uma terceira arquearia, entende? Sim, sim. Ou se por acaso quiser eu parar a defesa, entende? Vai ter uma sobrinha, né? Vai ter uma sobrinha ali. Vai ter uma sobrinha. Por enquanto, eu tô jogando pra quê? Pra jogar com 2 arquearia mais passivo. Mas vamos dizer que eu olho lá e vejo que o cara tá com 3 arquearia. Ou tem que tacar 3 arquearia ou tem que ocupar a defesa. Entende? Sim, sim, sim. Então tem que ter uma sobrinha, beleza? Ok. Show? Show, bora. Vou dar gol, então, tá? Então, aqui, ó. Botei pra fazer meu TC. Peguei os dois ali da coisa, né? Vou deixar 4 fazendo TC, beleza? Ok. E arqueiro eu tento não parar, tá? O mínimo possível, beleza? Ok. Se o ouro tá ruim aqui pra... Tá, ó. 4 lá fazendo, eu deixo saindo pra madeira, beleza? Ok. Deixo lá saindo pra madeira. E arqueiro, sem parar, tá? Parou o arqueiro, eu faço mais, tá? Ok. E casinha também, tá vendo que eu tenho um view praticamente só pra casinha, né? Por isso que a pop não fica full. Meu primeiro TC foi na madeira, meu segundo TC eu quero no gold. Como eu não achei um gold bom aqui, eu vou fazer nesse gold aqui mesmo, tá? Mantenho meus 15 view lá na food, tá? Beleza? Ok. 15 na food. 15 na food. Beleza? 15 na food. Vou fazendo arqueiro. Qualquer dúvida assim, você me pergunta, tá? Ok. Vou fazendo. Quando eu levantar esse meu segundo TC aqui, ó, eu já faço o carrinho nele. Beleza? Ah, carrinho de mão. Carrinho de mão. Levantei ele, faço o carrinho de mão nele. Beleza? Sim, sim. E aí eu já botei meu view lá pra isso aí, ó, que eu já quero fazer o segundo TC naquele gold. Eu queria um gold melhor, mas não tenho, eu vou fazer naquele ali mesmo, tá? Tá. Ó, já deu. Então eu vou tirar sempre da onde? Da madeira, beleza? Tá. Sempre da madeira pra fazer os T6, beleza? Então eu já tenho lá quatro fazendo. Botei meus três TC, ó, dá uma pausa pra mim, ó, pra eu explicar o negócio aqui. Isso lembrando que eu tô jogando um pouco pra economia, tá? Tá. Se eu fosse diferente, seria, eu não botaria três TC, atrasaria o segundo TC, tudo isso pra quê? Pra eu poder upar meus arqueiros, pra eu poder ter três arquearias, entende? Então assim, eu levantei o meu terceiro TC, agora eu vou começar a fazer fazenda com farm, entende? Até em torno de 25 a 30 fazendas. Aí vai ser o time que eu vou parar pra Imperial, beleza? Tá, ok. Alguma dúvida meio assim, Oba? Tô vendo que você tá falando um tá meio, quer perguntar alguma coisa? Não, não, tô ok. Achei que você queria perguntar alguma coisa, parece que você tava um pouquinho com dúvida. Não, 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 tô entendendo, eu tava só pensando assim na decorrência aqui dos fatos aqui, porque aqui a gente aqui tá jogando mais tranquilo, né? Com duas range e tal, no jogo mais agudo ali, você colocaria uma terceira range ali, né? na range atrasaria, mas o que eu sempre falo, assim, eu gosto mais de jogar forçando se o cara tiver um nível mais baixo e, por exemplo, assim, antes do terceiro, terceiro, provavelmente você vai até subir uma range, tá? Porque você tem que dar uma olhada, qual é a mais baixa? O cara de nível um pouco mais alto, ele vai analisar se dá pra ele tacar 3 TC, se dá pra ele ficar mais tranquilo aí com as duas range, não pra muito arqueiro. Quanto menor seu nível, menos você for conseguindo analisar se o outro cara lá tá forçando, se você tá na vantagem, que às vezes você então aí você joga assim meio passivo. Então quanto menor seu nível que você não conseguir fazer essas análises, mais eu indico você a forçar, entende? Fazer 3 range, até talvez 4 range. O que que eu não indico, o que que eu não gosto é de workshop, cara, não curto nem no nível baixo. A única coisa que eu indico pro cara fazer um workshop é se o outro cara lá tiver um nível bem mais alto do que ele. Então a ideia dele é matar rápido ou assim, dar um dano absurdo no cara. Por que que eu não indico workshop? Porque até você levantar um workshop, e começar a atirar a RAM, se o cara lá focar em fazer full arm junto com o box dele, tem um risco enorme de o cara matar teu arm todo e a RAM não serviu pra nada, entende? Ah, concordo. Então assim, se o cara já tá morto, tem um nível maior do que você, você quer acabar de matar, você tem total confiança que aquilo vai dar certo, eu até indico, não ligo não. Agora se você pegar numa hora de um jogo assim, eu quiser tacar um workshop lá na frente, eu vou gastar muita madeira, é a madeira que eu poderia estar investindo em fazer muito arqueiro, entende? Botar um pouco com a gente no ouro, fazer mais umas duas, mais umas duas range aqui, fazer muito arqueiro, e você com o mano arqueiro com o K'nacht, você já dá muito dano no cara, entende? Você não precisa de ficar botando o RAM, entende? Beleza, até aí, Beleza, beleza. Só pergunte rápido, a partir de momento que tu começa a pegar pedra pra adicionar TCL fazendo um castelo safe na base? Show de bola, show de bola. A partir do momento que você clica imp, cara, clicou imperial, você vai botar a gente pra pedra. Porém, se a gente estiver naquele jogo que é forçando, ou então se você for fazer uma transição pra um Celtas, por exemplo, aí você vai pegar na cast assim que o jogo estabilizar. Você vai estar forçando aqui. Então eu não tenho views pra atacar pra pedra, porque eu teria acrescentado mais uma arquearia, botaria mais gente no gold, eu tô com 10, aquilo que eu falei, eu já teria uns 13 no gold aí, entende? Porque eu quero a segunda da defesa, eu quero Tombring, Tombring não precisa de gold, né? Mas eu quero a segunda da defesa, então eu já teria e 3 arquearia. Então eu não teria views pra botar na pedra, isso comprometeria a minha economia. Assim que eu estabilizei, levantei, por exemplo, 3 T6, aí eu já boto pra pedra, entende? Boto os 5 pra pedra ali, 1 pra pedra, entende? Depois eu vou fazer meu quarto TC, por exemplo, já deixo na pedra pra fazer um castelo safe, eu tô forçando, mas eu quero ou botar um castelo lá no cara pra atrasar mais ainda ele, ou um castelo safe, pra assim que ele defender meu army, que ele vai upar arbaleste, lembrando que eu tô forçando porque eu não tenho arbaleste, eu quero fazer uma transição. Os arbalestes dele podem ser parados com os meus castelos, entende? Eu já forcei, dei o dano bem nele, segurei ele muito na base, ele conseguiu defender. E aí ele vai começar a vir me retribuir o dano com o arbaleste, eu já tô com 2, 3 castelos na base, entende? Show, oba. Show, show. Eu vou seguir aqui um pouquinho, tá? Beleza, vai lá. Lembrando que eu já botei o meu terceiro TC aqui, tô com 5 pessoas construindo ele, um pouquinho a mais, né? Agora eu vou começar com o farm, beleza? Fazendas agora. Com o farm. Não para a produção de arqueiro, beleza? Não para e vou tacar full farm. Deu 60, faço o farm. Quantos eu boto na madeira? Cara, quanto der. Vai botando, entende? Vai botando na madeira, saiu, você faz farm. Saiu, você faz farm. Deu 60, você faz farm. Entende? Ok, ok. Uma coisa que eu tento manter, oba, é tá vendo que eu tento manter ali, ó, 3 arqueiro produzindo, 4 vil em cada TC, pra quê? Pra eu não ter o risco de ficar com 1 vil só e deixar TC aí, do entende? Ok. Então, assim, quando eu achar que eu tô chegando próximo dos meus 70 vil ali, eu vou parar de deixar esses 4 vil no TC, beleza? Tá, beleza. Aí eu já vou tá perto. O TC que eu construí vai tudo pro gold, beleza? Ok, ok. Vou fazendo farm. Se qualquer dúvida aí, qualquer coisa que pegar, você vai me perguntando, tá? Tá. Ó, deu aqui uma média de 60 vil, 60 vil mais ou menos aí, ó, tenho o quê? 24 farm, quando ele construir vai bater 24, eu faço a igreja, beleza? Ok, ok. Faço a igreja agora aqui. Interessante. Faço a igreja. E não paro de produzir as, tá? Tá. Tecla de todos os TC pra fazer vil, ó, tenho 17 já no gold, pra ele acumular no gold pra eu impar, beleza? Hum, interessante. Uhum. Quantos views que eu vou parar? 70, tá? 70 viu, eu não faço mais views até clicar, ó. Eu acho que eu já tenho isso aí, né? Eu tenho 65 e tenho 5 fazendo. Beleza, não faço mais views, beleza? Ok. 26 farm, eu vou fazer um pouquinho mais, cara. Eu vou deixar 30 farms, beleza? A gente vai deixar 30 farms, tá? Deu 30 farms, o quê que eu vou fazer mais? Não preciso mais fazer farm. Começo a fazer mais minhas arquearias. E olha a minha comida, olha tudo, tá? Uhum. Olha como é que tá lá, ó. 70 view, ó. 70 view. 70 view. Deu 30 farms, eu não preciso mais de farm. Arquearia, ó. Ó, faltou o quê? Um pouquinho de ouro pra um pau? Eu vou lá no mercado e compro, ó. Cliquei, ó. Pronto, tá vendo? Dá uma pausa pra mim, Hugo. Pausa? Pausa. Ó, tá vendo? 29 minutos eu cliquei fazendo arqueiro praticamente sem parar. Agora que eu dei uma paradinha nesse final. 30 farms, ouro, eu vou ter em média uns 19 mesmo, viu que faltou 17, faltou até um pouquinho de ouro, não tem problema, você troca, não tem problema. E assim que eu parar minha farm, que eu tiver 30 farms, eu começo a acrescentar arquearia, beleza? Acrescento mais umas duas só, duas arquearias é o suficiente, beleza? Tá. Cliquei em imp, eu vou começar a fazer meus ups. Eu vou fazer meu up da fazenda, da segunda, eu vou fazer meu up da segunda do ouro, eu vou fazer meu up da segunda do carrinho, e vou fazer meu up do thumb ring, e vou fazer meu up da defesa, entende? Nossa. Porque eu quero chegar na imp full upado, entende? Sim. Full upado. Vou fazer up pra tudo. Como eu não tô produzindo, como um TC talpando, já tô com 30 fazendas, a food rende bastante pra fazer tudo, beleza? Legal, legal. Nossa. Alguma dúvida meio assim, ou? Não, achei maravilhoso, cara, achei maravilhoso. Só acho que você, você não vai ficar pop de aqui? Não, house de aqui? Não. Já tô, já. Cadê aquele meu build da house? Se aposentou, infelizmente ele tá tentando dar, continuando o caso. Já bateu os 30 anos dele aí, já continuando o caso. Olha que time absurdo do Paganini, cara, olha que time absurdo. Recurso lá, escasso, tudo bem utilizado aqui. Agora aqui, então na Império aqui, uma 5 range aí, é isso, Pagan? Perfeitamente, você vai ter de 4 a 5 range. Pode botar mais 4 range e fazer uma workshop, beleza? Ok. Faz mais 4 range, 30 fazendas é o suficiente, tá? Não vamos fazer mais do que você tá fazendo, deixa só renovando, tá? Os vírus que foram saindo, vai saindo pra madeira, vai saindo pro gold, a gente vai pegar aquela pedra lá que o rapaz perguntou aí, não precisa mais fazer fazenda, 30 fazendas é o suficiente, se eu não me engano o Tato joga com 25, alguma coisa assim, 30 fazendas é o suficiente, não precisa mais de fazenda, beleza? Ok. O Pagan, o Tuco tá perguntando aí a segunda do carro, o carro de mão? Isso, a carroça, né, que chama de carroça, que a gente faz aquele, eu não falo inglês, cara, então nem fico arriscando a falar inglês aí pra não passar vergonha, então eu chamo de carrinho, né, chamo de carroça, então fica mais fácil, né? Então assim, você vai fazer assim que sobrar, Tuco, assim que sobrar dinheiro. O que que eu indico, cara, você não tá fightando, eu tô botando tudo num jogo safe, o que que você vai analisar mais ou menos assim, não sei se já deu pra perceber, sempre que eu jogar um jogo pegado, que eu tiver atacando, que eu tiver na briga, os meus primeiros ups, eu vou focar nos ups do militar, então pô, cara, eu passei, lembra que eu falei, eu passei que achar o TASO terceiro, faça a segunda do, da defesa do arqueiro, faça o Tomber Wing, porque eu tô fightando. Tempo que você tiver safe, ah, já causei um dano absurdo no cara, eu tô jogando, eu e meu aliado tamo aqui em cima da Rio, isso pra um nível um pouquinho mais acima, né? Tamo em cima da Rio, a gente não vai perder essa Rio. Aí você foca o quê? Primeiro nos ups da economia. Então, num jogo passivo, eu posso fazer o carrinho de mão antes, posso fazer o ouro, posso fazer a fazenda. Num jogo que eu tivesse agressivo, eu já ia começar a preocupar, mesmo que eu não forçasse, eu não forcei, então eu cliquei em, eu não tenho a segunda da defesa e não tenho o Tomber Wing, mas eu tô ali naquele jogo tipo, caraca, o cara tá cheio de arma, eu tô nessa Rio aqui, tô achando que ele vai querer fightar, aí eu upo primeiro os ups militares, entende? Uhum. Deu pra pegar, oba, um vinculado. Opa, deu, deu, deu pra pegar bem. Interessante, eu achei interessante esse com 60 villager, sobe a igreja, 70 villager, para de fazer view, clica em. Para de fazer view. No arqueiro você pode fazer muito esse para view, viu, que a gente parou pra ir pra Castro e a gente parou agora pra ir pra Imperial. No arqueiro isso funciona muito, porque a economia você não precisa de muito view, entende? Você consegue, e faz muita diferença quem chega primeiro nas idades, entende? Você chega, tem cross primeiro, você tem arba primeiro, você às vezes mata o cara, entende? Então faz muita diferença, entende? Doideira, doideira pagar. Beleza? Lembrando que pode ser uma igreja ou um workshop, tá? Eu gosto de igreja, porque você já pode pegar uma zelica, mas o workshop também é bem interessante, tá? Porque você já vai precisar mesmo, tá? Não tem problema, a igreja é um pouquinho mais barato também, a workshop eu gosto de fazer pra frente, a igreja eu faço em qualquer lugar ali atrás, entende? Sim, 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 sim. Beleza? Podemos seguir? Podemos. Pode tirar a pausa aí, que eu vou fazer a minha causa, que antes de ficar raro, só pra falar pra você que eu não fiquei raro. Não fiquei raro, brincadeira, vou fazer aqui, deixar na fila aqui. Tá? Agora eu vou upar, por exemplo, eu vou upar aqui, é a segunda da fazenda, ó, como eu não tenho madeira, eu já upo aqui, a segunda da defesa, tá? Beleza? Tá. Tá. Agora, ó, vai dar pra upar a segunda do carrinho, por exemplo. Ah, eu voltei a fazer view, viu? Voltei a fazer view, não vou upar com esse aqui do gold, não, porque eu vou deixar ele quando. Eu peço a segunda do carrinho agora. Ok. Cadê minha casa, gente? Cadê meu juros da casa? Tá, e tô fazendo archa sem parar, tá vendo? Archa ali sem parar. Uhum. Aí já upei, agora eu vou upar a segunda, por exemplo, da... da... da fazenda, né? Upé, segunda da fazenda, agora só falta a segunda, eu acho, do ouro, né? Uhum. Ah, e falta botar meus vírus pra pedra também, tá? Ok. Lembrando sempre, aqui eu já tenho até um TC na pedra, que maravilha, que maravilha. Aí botei uns vírus lá pra pedra, tá? Ok. E agora o P é a segunda do ouro, tá? E tô fazendo arqueiro sem parar, beleza? Tá. Sem parar. E voltei a fazer view, tá? O view eu só paro pra upar, tá? Ok. O P eu volto a fazer view, tá? Uhum. Controla um pouquinho a madeira, eu tô com gold demais, acabei dando uma vacilada, tá? Dali uns 20, ali 18 no gold, a madeira vai sempre manter em média de uns 20, tá? Não tira muito mais. Aí upa a primeira da pedra também, tá? Tá. Upa a primeira da pedra também, tá? Alguma, por enquanto, tudo tranquilo, né, Oba? Tudo tranquilo. Upa aquele negócio do TC de abrir um pouquinho mais de tela, tá? Ah, tá. Esse... Esse aqui, né? O da... O que aparece, ó. Tá ótimo, né? Alguma coisa assim, né? Tá ótimo, tá ótimo. Meu inglês é maravilhoso, pô. É. Beleza, cheguei na Imperial, Oba, dá uma pausinha aí, Oba. Cheguei na Imperial, dá uma pausinha. Aqui é outro momento que você pode, talvez, um pouco parar de fazer view, entende? Como minha economia tá legalzinha, eu tô fazendo view sem parar, mas eu posso tirar um pouco de view pra upar os meus armas, entende? Porque lembrando, minha economia, você tá vendo como uma parada de fazer view dos arqueiros funciona muito? Você para e upa a condomia, entende? Para e upa a condomia, entende? Pare e upa a economia, paridade, entende? Então, assim, no arqueiro isso funciona muito, beleza? Ok. Quatro range é o suficiente pra esse começo de imp, tá, Oba? Se a gente não tiver forçando desde lá da Dark, desde lá da Feudal, perdão, caixa e coisa e tal, quatro range é o suficiente, entende? Provavelmente você não vai conseguir fazer muito mais de arqueiro, mesmo que se você tiver um monte de range a mais, beleza? Ok, ok. Pode seguir, Oba. Eu vou tirar um pouquinho de view aqui, tento não parar os arqueiros, tá? Devo ter uma paradinha, ah, esqueci de upar o Tombring também, tá? Upa quando tiver aí no, quando tiver aí no Imperial, beleza? Upa Tombring, Upa o ataque, para aqui um pouquinho de view, vou tirar aqui o que tá fazendo e vou upar, por exemplo, meu Arbalest, e os arqueiros não param, beleza? Ok. Os arqueiros não param, posso botar já um pouquinho mais de view pra pedra, por exemplo, tá? Ok. Vou ficar aqui com os set na pedra é o suficiente pra fazer castelo e vou fazendo arquearia, e já começo a tirar minhas rãs, por exemplo, entende? Começo a tirar minha rã, já vou upar ela, aí vou fazendo. Que doideira. View no gold, eu boto aproximadamente 18, por aí, já dá pra controlar bem meu old, já upa minha rã, tá vendo? Antes da rã, eu posso upar a defesa do arqueiro, bem importante. Mas assim, vou focando em upar a tropa, né? Ok. A uniquidade que eu falo que não precisa upar instantâneo a madeira é a imperial, beleza? É a uniquidade que você não precisa upar, você upa primeiro todas as coisas, né? E depois você foca em upar a última da madeira, tá? Viu que eu upei primeiro todos, as armas, upei tudo, agora eu upo a segunda madeira, tá? Tudo upado, faltou a química, né? Só falta a química pra upar, só a química, mas tá tudo praticamente upado. E ó a pop, 35 minutos a gente tá quase com zero de pop. Claro, gente, não fightou, isso faz toda a diferença, tá? Sim, 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 sim. Faz toda a diferença, mas a ideia é os números ali, Até o tempo, assim, de império, cara, eu nunca fiz um tempo desse de império, cara. Se eu tentar fazer, acho que sem fightar, se não, eu não consigo fazer, talvez, né? É duro, né? Complicado, né? Agora, pausa pra mim, oba, pausa pra mim, acho que a gente já upou tudo, né? Sim. Qual é a ideia agora? A ideia agora, eu tinha 4 ranges, né? Jogo passivo, tinha 4 ranges. Agora, a ideia é que você acrescente, assim, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, entende? É que você fique pop full e fique pelo menos com umas 10 ranges com arqueiro na fila, entende? Se você não tiver pop full, você vai estar produzindo. Vai de acordo com o que você tem, não adianta também, cara, pra você ter aí essa economia que eu tô e tá com 10 ranges, entende? Então, assim, você vai de acordo com a economia, vai acrescentando aos poucos. Eu não tinha 4 ranges? Faço 5, faço 6, faço 7, faço 8, você vai chegar aos 10, mas vai chegar aos poucos, beleza? Quando que você para de fazer view com 100 views, beleza? Não precisa mais de 100 views. Eu tenho 91, tá vendo? E tá bancando minha economia, então você não precisa mais do que 100 views. Os castelos, você vai fazer muito nas rios, tá, Oba? Muito nas rios. Por exemplo, prioriza aquela rio ali da frente, bota uma rio que liga ao trade, bota uma rio que liga ali a seu aliado, mura o mapa, isso ajuda muito, tá? Mura o mapa pra você fugir do ride, chegou a ímpia ali, mais ou menos nesse time aqui, já começa o trade, já manda a gente lá pra fazer o mercado. Por que que mesmo depois de upar, eu vou manter esse pessoal na food? Porque, por exemplo, às vezes o cara lá de cavalo, ele precisa alguma coisa pra fazer palada, então eu upo o meu trade, upo a medalhinha ali e qualquer coisa eu exlingo o cara. Agora, fiquei pop full e não tô precisando mais da food, você deleta uns 10 mil da food aí e troca isso por trade, né? A gente já começa a ser o trade, a gente vai, deletar uns 10 mil da food, 20 mil na food é o suficiente, depois você pode deletar mais 5, deixar uns 15 mil na food, mais do que o suficiente se você não tiver deslingando ninguém e nem precisando repor view. Quando é que eu vou deletar os views? Eu tenho mil de food, mil e quinhentos, pergunto pro meu aliado, alguém aí precisa de food? Não, não, tô full up, tô com pop full, tô tranquilo aqui. Pode deletar, entende? Agora, se você não tem food sobrando acumulado, não tem mil de food acumulado, não deleta, porque se você tomar um ride e não tem food, não tem ninguém pra te dar food, você não tem nem food pra repor os views, entende? Justo dentro do TC, você deletou, tem 20, tá tudo dentro do TC e tá morrendo ainda, você não tem view pra repor a food, entende? Então, só deleta a view quando a food acumular. Então, 15 views na fazenda com food acumulado, se ninguém tá precisando, você já tá com o jogo estabilizado, é o suficiente pra manter aí quando você tomar um ride alguma coisa, beleza? Ah, doideira, cara, doideira, paga, gostei. É bem interessante também. Interessante. deixa eu ver como que a gente não precisa tanto de food mesmo, assim, realmente não precisa mesmo, 30 fazendas aí até Império, aí até na Império ali se acumular, você pode até deletar, né? Então, é muito interessante, cara. Perfeitamente. Se acumulou, você pode trocar pelo trade, juntar mais army mesmo, não tem problema. É, olha como que é esse balanceamento de economia, porque eu mesmo ali, eu vou farm, cara, às vezes eu fico com 50 farm de arqueiro lá e tô nem aí, cara, tô com 8k de food. 8k de food lá. E depois nem deleta, né? Depois nem deleta, deixa e dá food. Pô, Paga, eu acho que... Pode despausar só pra fazer uns castelos meio posicionados aqui, explicar um pouquinho do trade e dos muros aqui, uns muros bem interessantes, cara, que se você tiver um tempinho faz diferença. Pode despausar aí. Beleza, vamos lá. E agora eu só ia produzir aqui os... 100 villagers, né? É isso? Isso, produzir em torno de 100 vill, né? e mandar e fazer anarqueiro, né? Tá. E essa é a ideia mais ou menos da minha arquearia, tá vendo? Eu tô com ela sem parar e tô fazendo arquearia enquanto vai dando, beleza? O trade no cantinho, meu primeiro castelo seria na rio da frente, por exemplo, aqui, ó, vou fazer um castelo aqui nessa rio da frente. Tá. Eu já ia começar a murar provavelmente lá pro trade, vou murar mais ou menos aqui onde que eu muraria, tá? Tá. E agora eu vou fazer uns muros aqui.